O carnaval tem uma temporada com uma turta gostaria de dizer, mas tem mais gasto envolvido com o Pitakere. Departamento de Dewey tem um pressuposto alrededor de meio milhão florim para o carnaval só. Mas o que há aqui mistério vira menos. É o caminho que pensa que talvez ele possa reduzir o valor da tribuna. Então, vamos lá. Nós estamos agora com o Alge Smith Boulevard que é um tempo para facilitar o nosso corrigir algo. Nós estamos vendo que é uma falta de duches, da nossa cultura, da nossa cultura. Mas nós estamos vendo que é uma ruta principal dos nossos visitantes, se é um momento que há palet, um dac de vidro, etc. Por criar o pensamento que está tratando de uma indígena ambulante, que está viva no caminho, etc. E nós estamos vendo que há reações. Mas é uma vista completamente diferente, porque há muito elogio e forma para atender quem está aqui. Mas é verdade. Nós estamos vendo que há algum momento. Nós estamos vendo que há algo. E é um caso de conversar com o senhor Malone Cruz, diretor de Dewey também. para por um sombra, toda a possibilidade haia de ter que ter alguma tribuna. Nós estamos vendo que é uma comunidade, uma turista que não se usa, pra ser chamado o gasto principal, que é grande, como se13 o transporte, e você está vendo que ele tinha tocado de todo esse trabalho. E a primeira vez que ele observa a possibilidade de acompanhar, ainda tem um pressuposto que não tem alguma tribuna na banda de caminhos, porque não tem um caminho de preparação, de fronteira, de família, e não tem um caminho para usar isso aqui. Mas ainda se vê se tem possibilidade de colocar na tribuna. Talvez o mestre vai avaliar se isso aqui não é verdadeiro que precisa usar para um propósito, que no primeiro lugar está o nosso turista.